Oi, sou o Josapinópolis e você tá no meu compilado de melhores vídeos, então segura porque lá vem pedrada, então só bora! Kotaque colocando nome no filho Opa, bom dia, é registrar meu filho? Ah, que legal, que nome que você quer dar pra ele? Então, eu tava pensando numa coisa tipo, ó, João, José, Matheus... Não, 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 esses nomes a gente aqui não trabalha não, viu, velho? Não? Não, aqui tem o Naruto, o Naruto sai bastante aqui, ó Se você não quiser, tem o Zoro, o Zoro também sai bastante Hum, eu acho que não Ó, pra te ajudar aqui, ó, pra não falar que eu não sou teu amigo Ah, você vai colocar, ó, Danzo Danzo não, pô, seja que esse menino seja apedrejado na escola Ah, pô, aí fica difícil Ó, nem eu, nem você, a gente coloca aqui, é, é, Meliodas Ah, essa vai ser a minha melhor figarice Deixa eu te perguntar, pode ter o tio? Ah, pode, ok Prontinho, você se chama Meliodas Ô, Sasca, achei um membro da tua família aqui, ó Ih, sai fora E se um ladrão assaltasse a casa de um otaku? É um assalto Leva tudo, leva tudo, só não faz nada O relógio, passa pra cá Aqui, aqui, toma Isso aqui, dá pra onde? Assim, é o quarto do meu irmão Ah, e onde que ele tá? No quarto Abre a porta Ai, que sono Boa sorte, porque eu só vejo ele duas vezes no ano e quando a internet cai Abre Tô dormindo Abre Ah, tá Isso Quietinho, quietinho Vamos pro alto Se o Goku, a cada transformação, ele muda a cor do cabelo, será que ele usa peruca? Quê? Se o Naruto quer ser Hokage e o Luffy, o rei dos piratas, por que que eles não trocam de lugar? Deve ser bem mais fácil Eu, hein, família doida, sai fora Aí, ó, nunca critiquei, não Nunca critiquei E se o Zoro entrasse no Cuphead? Ah, mas onde é que eu tô, hein? Menor, tem aquele girassol ali que tu vai ter que derrotar Aquela planta maconheira ali? Sou nem doido Ela mesma Eu não, hein? Que que eu ganho com isso? Você não quer seu espadachinho mais forte do mundo? Quero E não consegue derrotar alguma plantinha? Não consigo Não, pera aí Alguns momentos depois Pronto, derrotei Boa Aê, pronto, acabou Ah, não Agora falta aquele robô ali Deixa eu ver Aquele megazorger ali que parece que tomou todinho sem agitar Isso Vai derrotar Bem fodendo E se o Hokage enfrentasse a Katz? Mano, 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 ferrou Calma, calma Que que foi? A Katz que acabou de chegar Hum, tô morrendo de fome Meu Deus, liga pro Hokage Liga pro Hokage Alô, Hokage Então, menor, ferrou A Katz que tá aqui Ô, mano Hokage chegou Ó, já era pro cara Vai acabar com ele Ué, gente, cadê ele? Cês viram ele? Pelo amor de Deus, gente Cadê ele? Tá na sua frente O Pei, não, gente Pelo amor de Deus Ele é o mais gente boa Não, gente É só ter um pouquinho de jogo de cintura Ele vem aqui toda semana É só dar pão pra ele Valeu, tio Ô, vai na sombra, amigo Caramba É, né Bem que dizem que esse velho aí é sábio Mas o Zoro encontra o Itachi Pra ver quem vai solar quem O seu pedido é uma ordem Ué, falaram que pra Shalabasta Era só caminhar em linha reta E eu não encontrei até agora Opa, vai um caldo de cana? Ah, não Eu me perdi de novo Vai querer o caldo? Não, se relar em mim, eu solo Ih, tá bravinho, ué Já tava te considerando da minha família, viu? Tô Ele tem uma cicatriz no olho Será que ele tem o Sharingan? Ô, abre o olho aí, rapidão Eu não Abre o olho Não Certeza que você tem o Sharingan? Sério que eu vou ter que acabar com você? Então vem, vem Lero, lero, lero Pra você ver, tá corrido, ué Coisa feia, tá se escondendo de mim? Covardia, viu? Covardia E olha lá, o Zoro ficou paralisado Ah, mas um dia eu saio daqui Um dia Hum, o que que é isso, pai? A primeira lição ninja é subir ali em cima Isso, agora se joga Pode ir, pai Confia Primeira lição, nunca confie em ninguém Ai Corrida, filho, segunda lição Corrida? Todo ninja tem um jeito diferente de correr Assim, desse jeito? Não, não, não Mão pra trás Eu consegui, pai Isso, boa Consegui cair Terceira lição ninja Tá em qual episódio, Naru? Ah, eu tô começando aqueles do Jiraya Pula Que? Não Só pula Todo mundo fala que aqueles são os melhores Ah, é, é Respiração do pai Primeira forma É pro seu próprio bem E se um otaku achasse um gênio da lâmpada? Seguinte, ó 50 pila tu leva essa lâmpada É o que? Não Nem ferrando Droga, eu fiquei com essa lâmpada velha e suja Ah, não, hein Bom dia, senhor Eu sou o gênio da lâmpada Ai, meu Deus Não, sai, sai, sai Mas, senhor Você tem direito a três desejos Ih, tá pensando que eu sou burro? É, não, não, não Para de me enganar Não, senhor Não acho que o senhor é burro, não Tenho certeza Mas os pedidos é de verdade Hum, então eu posso pedir qualquer coisa Sim Então Eu desejo que o Naruto venha para o mundo real No, senhor O senhor não pode fazer isso Ué, por quê? No, senhor Eu sou o gênio da lâmpada Daí eu realizo o desejo ou que faz milagre lá em cima Então eu quero uma namorada Impossível, senhor Você é otaku Quero ser bonito Já falei para o senhor que milagre eu não faço Ai Então eu posso pedir que meu anime preferido tenha mais uma temporada? Ah, sim, senhor Isso dá Ok, vou te passar aí pelo telefone Tá bom, senhor Hum, pronto Aê, agora Boku no Hiro vai ter outra temporada Aê Boku no Pico Boku no Hiro Pico Hiro Pico Então é isso Se você gostou já deixa o like aí Compartilha o vídeo Para ter mais vídeos de compilagem Então ó Um beijo E fui